Ele se arrependeu. Olha, de partir o coração, a nona se cunha não podia fazer isso. Ele disse que não ia fazer mais isso. Ele tem antecedentes por roubo, furto, assassinato, homicídio, latrocínio. Mas disse que ia fazer o último para pagar o aluguel. E parar com isso, era a última vez. Ele foi pego justamente do arrependimento, no dia do sacrifício. Essa nona se cunha, olha, é um absurdo vocês. Vocês também abusam do poder. Vocês abusam do poder. Isso é abuso de autoridade, sabiam? O que é isso, nona se cunha? Só porque o rapaz estava com a pistola, metendo na salta para pagar o aluguel? Você sabe quando custa o aluguel? Absurdo. Tem que processar. Tenente Heimson. Fala, Alas, espera aí. Ele devia vender a pistola para pagar o aluguel. Ele devia vender a pistola para pagar o prego, né? O aluguel ou o celular. Tenente o quê? Tenente Heimson. Como é que o senhor fala um negócio desse, tenente Heimson? O senhor prendeu um coitado pobre desse somente porque ele tem uma ficha de homicida, ladrão, furto. O senhor, o senhor... Tenente o quê? Heineken? Heineken. O negócio da CIDL. Como é o nome? Heineken. Heineken. Tenente Heimson. Heineken. 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 Samurai. Heineken. Tenente Heimson. Heineken. 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 Tenente Heimson. Heineken. Heineken. Rapaz, esse rapaz não vai durar aqui, não. Olha, vai durar aqui, não. Oito meses ele ficou fora. Não foi dar rabonzinho o programa. Não dar rabonzinho o programa, não foi sem ele. Soltaram essa peste da selva. Vamos lá. Muito bem. Eu já tenho dois dublês para o delegado. Olha. Olha, vejam só, vejam só. Está vendo aí? Doutor... 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 Fabiano Rosa. Brincadeira, às a parte. Meu respeito, viu? Olha para ali, meu filho. Olha para aquela ali. Olha, olha. Doutor Fabiano, quando o senhor quiser tirar férias... Cala a boca, friserável. Quando o senhor quiser tirar férias, delegado. Olha, já tenho dois aqui, viu? Você fala o quê na vida, meu filho? Eu canto. Você canta? É? É a subir. Canta é a subir. Me dá um microfone aqui. Canta alguma coisa da capela aqui para a gente. Cala a boca. Tira esse cara daqui, pelo amor de Jesus. Canta alguma coisa para a gente ouvir. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido. Pode até parecer fraqueza. Pois que seja fraqueza, então. Ei! Agora, canta uma música. Eu queria que você fizesse uma música para chorar. Aquela do Padre dos Pais. Você consegue fazer uma do Fabio Júnior? Vem cá, vem cá, vem cá. É a hora agora. Emocione, viu? Eu quero ver agora se você consegue emocionar as pessoas. Vá. Cante. Olha para ele. Deixa de rir. Qual a música? Eu sei. Manda uma homenagem aos pais. Sabe aquela do Fabio Júnior? Pai. Eu não faço questão de ser tudo essa, não? Eu acho que é, né? Mas eu não sei fazer ela. Você está aqui, não? Não. Faça uma música que ele pensa do pai dele. Que está longe, pescando. Eu queria que você fizesse uma homenagem ao pai. Para todos os pais, né? Vamos lá. De tarde quero descansar. Chegar até a praia e ver. Se o vento ainda está forte, vai. Lembre-se o pai. Ser bom subir nas pedras seis. E faço isso para esquecer. Cala, pelo amor de Deus. Eu deixo a onda me acertar. E o vento vai levando tudo embora. Aê! O que vai ser o nome, meu filho? Desculpa. Arley Souza. Banda Critical Age de Arley Souza. Já Arley Souza. Arley. É da banda... Critical Age. Critical Age. 19 anos já. Olha, o Arley ia passando aqui e eu tomei ele. Ele vai para a entrevista agora na rádio. Vai para a rádio agora. Vai para a rádio. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Não, o microfone pode levar. É seu. Viu? Obrigado. Obrigado, Arley. Sucesso na banda. É crítica? É como é o nome da banda? A banda? Critical Age. Crítica? O Age. Critical Age. É da família Caldeirado? Idade crítica. Não, porque... Não é? Crítica? Critical Age. Critical Age. Idade crítica, né? Idade crítica. É tudo da família, né? É, é. Tudo da rede Caldeirado em comunicação. Um adolescente foi apreendido após a salvação. Não sabia que... Está vendo que a dona Cristina acedece? Está vendo? Aê, olha. Bandas e bandas. Vai acabar com a pampinha. Vamos lá dizendo.